e olha aqui a turma da casa do leão tirando o estresse aqui na cozinha de Mr. Manel é pessoal a cozinha de Mr. Manel Mr. Manel mostrou como está fazendo o armário da pia dele agora ele vai mostrar como está fazendo aqui a mesa dele é uma engenhoca danada aqui viu e aí meu amigo tranquilo aí de braço cruzado parece que não tem o que fazer olha a casa do estresse o estresse é uma maravilha seis horas em ponto seis horas em ponto olha aqui levantadinha de chapéu e olha aqui minha cara de estresse não esse estresse é uma graça meu amigo não é verdade porque se for assim a gente não vence na vida não é isso aí meu amigo a gente já largou da trabalhar na oficina já vamos para cá né correto e aqui mostrando aqui ó eu estou aproveitando aqui uma sobra de PVC né isso é PVC meu amigo é uma sobra de pvc ó isso eu sou o rei para fazer o teixe embaixo né correto aqui ó usando aqui ó uma pantoneira de ferro né para segurar a base isso coloquei o pé da beija lá ó coloquei uma barra de ferro aqui ó coloquei uma barra de ferro aqui ó soldado no chão chumbado né correto amigo depois a gente tira isso aqui tudo isso aqui né sai tudo nessa junho aqui ó tá certo meu amigo vai preso aqui na coluna né isso e aí vamos agora botar uma lata de cimento aqui em cima nada de cimento botar uma lata de cimento dá o balde que eu não cair aí nota de cimento e acorda que você fala né acorda de cimento aqui meu amigo quem ia derrubando em volta de cimento era eu meu amigo olha aí pé de pano deve estar estressado né jogador pé de pano estava né pé de pano deve estar estressado porque é seis horas hoje não foi pegar uma linha não e aqui vamos lá olha só aqui de cimento né é isso aí meu amigo aí o cara pode perguntar assim rapaz o que é essa latinha de cimento né é pra que meu amigo explica aí olha aí a latinha de cimento porque aqui ela vai dar um acabamento embaixo melhor né correto meu amigo vai ficar bem lisinho embaixo nisso fica bem lisinho embaixo agora meus bolso viu e aí já gorda né e aí meu querido pensou que eu tinha esquecido de você foi e aí meu povo eu quero pedalar esse homem no dedo hoje não vai pedalar não meu camarada quase meia noite acaba trabalhando o chefe está na este aqui meu camarada fica sabendo de que meu amigo que placa de gesso boa em quem não dá o led é mesmo vai parar na cabeça dos dedos será pra mim é doido pé de pano pé de pano em suas astúcias olha aí vou espalhar aqui ó show de bola meu amigo até pé de pano ajuda lá na parte da da pia lá a gente colocou a cerâmica a cerâmica ficou bem lisinho meu amigo lá embaixo ah pois aqui como aqui debaixo da mesa a gente vai dar um acabamento diferenciado né isso então eu vou botar aqui a nota de cimento pra depois eu fazer um efeito bem rústico né na parte de baixo tá certo meu amigo bem interessante aí vou deixar você espalhando aí eu volto já já viu bota e aí meu amigo espalhou todinho aqui tá né agora vamos botar uma pequena camadinha de concreto né isso e vamos colocar a ferragem depois vamos dar o preenchimento né correto meu amigo vai ficar show viu aqui ó e aí 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 meu amigo, a primeira camada aqui de concreto você já colocou? Já foi. Vou colocar o ferro agora. Já vou colocar a ferragem aqui. Já passou a primeira camada de concreto. Mais ferro meu amigo? Mais ferro. Daqui a pouco não estava mais cimento, só era cheio de ferro. É fácil mais não? É meu amigo. É fácil mais não? Fácil, fácil, viu meu amigo? Então para que você faça um serviço desse na cadeira, faz tranquilo mesmo. Faz tranquilo. Faz o que eu faço aqui? Justamente, não tem mistério, não tem segredo. Falta de ferro, mas não falta não, viu? Pode fazer um aqui. Olha. Isso aqui eu ia até soltar essas ferras, mas isso aqui não é necessidade disso, né? Isso. Não é necessidade disso, então? Tá. Show. Fala, pega a massa, rapaz. Pega a massa, Fred Panto. Vai fazer força que eu fico vermelho. Fico vermelho. Pede para a noite, não vai pedalar não, viu? Só a leguinha, não é? Só a leguinha, meu amigo. Aí, gente. A gente está conquistando nossos objetivos de tudo, tá vendo? Verdade. Olha, a linha vaga. A gente está aqui ganhando aqui, ó. Um quilo que você viu, né? Com certeza. A armação já está ali aos poucos. Agora estão bem enchendo isso aqui. Eu acredito que foi do 71, 720 e já tem acabado, né? Com certeza. Aí, guardar as ferramentas, mas que eles vão descansar. E eu vou mostrar aqui, como eu estou vendo, né? O procedimento da cozinha, não é? Tem isso aí, meu amigo. Pode ferrar, rapaz. Estou adentrinho. Vamos lá, meu amigo. Estreio? Estreio adentrinho, entendeu? Isso. Isso, Fred Panto. Estreio adentrinho. Aqui está com dois metros e trinta. Dois metros e trinta? É. Uma mesa boa, né? Não, viu? É, dá para o vaso, né? Dá para pé de pano lá. Está tranquilo, viu? Na mesa aqui para duas pessoas, está bom demais, né? É isso aí. Faz massa o pé de pano. Estes patinhas aqui, eu estou colocando isso aqui, porque eu vou quebrar eles, né? Para ninguém se machucar na quina da mesa, né? E para estar redondo. Vai, é. Depois isso aqui vem com a máquina e faz o conceito, né? Porque aqui, olha aquele negócio. Vou mostrar um segredo aqui nessa mesa depois. Olha, vou mostrar um segredo aí. Está cá? Vou mostrar um segredo aqui nessa mesa depois. Essa mesa tem segredo, meu amigo. Vou mostrar um segredo dessa mesa depois. Muito interessante, né? Está certo. Para a gente ver aí o mundo da construção, né, galera? Isso aí. E lembrando, né? Isso aqui de construção tem só um pouquinho. Está certo, meu amigo? Não vou fazer com mais estrutura, que diz que não se escutou, né, galera? Isso. Mas, galera, de construção tem um pouquinho só. Está certo, meu amigo? Está bem claro para a galera, né? Está certo, correto. E assim, você está fazendo uma casa lá com a estrutura, vai botar a família dentro e Deus o livre, vai acontecer um acidente, né? É verdade. Então, fica bem atento aí com a dimensão de ferro, a estrutura, né? Isso. O espiral do ferro, a dimensão de radieiro, qual ferro certo você deve usar, a dimensão do tamanho, a largura do radieiro, tudo tem o seu padrão, não é não? Correto, meu amigo. Então, se você for correr para a construção, procure se informar com isso, porque é muito importante, não é? Com certeza. Bora, pé de pano. Mostra já já aqui a leisinha, com o completo espalhado, não é? Essa régua, meu amigo, você arranquei lá onde? Régua? Sim. Apera essa régua aqui, pode mais ver se você ver. Essa régua é interessante, não é? Fica interessante, não é? Isso. Ó. Show, não é? Maravilha, não é? A mesa é para pé de pano aí, ó, muçal. Aê? Pé de pano ganhou uma mesa. E aí, meu amigo, quantos dias você vai tirar aqui, vai desmontar esse negócio dessa mesa? Tirar esses cargos, SPVC, escoramento. Olha, uma pergunta para essa pessoa, né? É mesmo, amigo? É, a gente às vezes faz um escoramento, em uma laje, e se você prestar atenção, é 27 dias um escoramento. Um escoramento em uma laje? Então, quer dizer, um escoramento em uma mesa dessa, o padrão é esse. Você tem a área dos 27 dias, na cura do cimento, né? Por que você tira ele aqui, por uma semana, ele está duro. É, mas aqui, ó, é uma mesa que ela está quase suspensa, né? Isso. E ela tem uma suspensão daqui para cá, até a parte longa metadeira, ela dá dois metros. Então, quer dizer, é dois metros de extensão. Se dois metros de extensão, fica muito grande para você tirar de uma semana, né? Verdade. É diferente dessa parte, uma pia dessa, que a extensão é menor, a pedra é mais curta, né? Então, a gente tirou aqui o calço com sete dias, né? Foi. Com sete dias. Mas porque a extensão curta, e ela está presa na parede, né? Tem uma escora no meio, né? E está presa na parede, né? Correto. Aqui está solta. Então, isso aqui, o correto, é eu esperar uns 27 dias, para me tirar todas as escoras mesmo. Não correr risco de dar trica no cimento, não? Com certeza. E eu tenho uma mesa perfeita. É isso aí, meu amigo. Porque a pressa é inimiga da perfeição, não é, cara? É verdade. Porque aí você vai fazer as coisas pesadas, depois acontece um tricão, um rachão na mesa, você bate, ela fica fofa. Isso aí. E você não sabe porquê, né? Porque você não deu tempo suficiente para a cura do cimento. Termina perdendo serviço, né? Não sei se é uma dica boa aí para a galera ver aí. Fica com certeza, meu amigo. É diferente de um negócio pequeno que o cara enche aí, de repente, um, dois, três dias, ele tira e está rendendo do problema, não é? Verdade. Mas aqui não, aqui, ó. Eu não tenho pressa. 27 dias aqui, está bom demais, não é? Passa a lirinha, não vai vir. Passa a lirinha, porque enquanto eu vá fazendo a cura aqui, eu vou fazendo aqui. Muita coisa vamos fazer, né? Capiaço, ter amiguinho por lá. Muito fim de semana, como a gente trabalha aqui, não é? Está certo, meu amigo. Valeu, meu amigo. Estamos juntos, não? Estamos juntos. E vamos mostrar o Tiquinho aqui, que a Marquinhos fala, que é aquele vídeo que não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aí, Pedro Pânio, não tem nada a ver o vídeo aí. Está pendente com você, Michel Manel. É a compra. É a compra. Valeu, meu amigo. Vamos pegar aqui na decoração de gesso, quer pegar a risadinha do gesso, não é? Verdade. Para a gente mostrar aqui o resto da... Vocês vão ver a cozinha, como é que vai ficar, não é? Que até essas portas de armário aqui... Ó, vou dar uma ideia para a pessoa. As portas dos armários vai ser fabricadas aqui pela Casa do Leão, não é? É mesmo, meu amigo? Não é? Maravilha. Show, não é? Vou fazer umas peças aí bacanas para o Tiquinho, né? Está certo. Mundo feito aqui, não é? É isso aí. Valeu. Se inscreve na Casa do Leão, na Casa do 312, deixa aí seus comentários, muito importante para o canal. E o próximo vídeo, nada a ver, deve vir por aí depois, né? Toda semana. Com certeza. Sabe que ninguém está gravando esses vídeos, vai bater aí na rede aí. Verdade, meu amigo. E aí, meu amigo, tranquilo? Tranquilo. Sem estresse, né, Jota? Sem estresse. Sem estresse. É que aí, gente? Como eu vou aqui, ó. Um carrinho de PVC, você consegue deixar aqui tudo aliadinho. Ficou lisinho a mesa, igual meu bosto. Valeu, xe, Manel. Valeu, ele. Valeu, pai de pano. Valeu, filho. Tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto, pessoal. Tamo junto, pessoal.